Música Shalom a todos, estamos em Parashat Kittisah Nossa Parashat fala sobre o pecado do Bezerro de Ovo É um pecado, um momento muito difícil para o nosso povo Sobre o que aconteceu Que tinha parte de idolatria Depois de 40 dias que Hashem mesmo falou com eles Muito difícil o que aconteceu E hoje a gente vai falar sobre um dos versículos que está escrito sobre esse passuk Fala assim o passuk Quando Moshe Rabbeinu, ele volta e está vendo o que aconteceu A gente mete muito frustrado Ele vai e fala com Hashem Ele fala Vai a sua Moshe, Hashem vai a falar Moshe volta para Hashem e ele fala Ana, por favor Esse povo pecou um pecado grande, enorme Fizeram idolatria de ouro Veata é agora Se você vai perdoar para eles, tudo bem Se não, me apaga do seu livro que você escreveu Aqui é muito estranho Algumas perguntas Algumas perguntas Primeira pergunta Se você quer pedir, você fala Por favor Você vai falar que eles pecaram um pecado enorme Vai falar que eles pecaram É, estavam sozinhos Não estavam com eles Tudo bem Isso Isso é para Defender o povo Aqui está fazendo exatamente o contrário Ele fala que eles fizeram um pecado enorme Assim que você defende o povo O que por favor Como alguém pega um advogado Para defender o que ele fez O advogado Ao invés de defender Ele vai falar Meu cliente fez coisas erradas Meu cliente pecou Assim que não defende A segunda pergunta Tem como se fosse uma ameaça aqui Perdoe para eles Se não, me apaga do seu livro E aí Se acha que me apaga do seu livro Então ele vai falar Não, não, que eu amo tanto Você não tem No meu livro, por favor Não faz isso Então vou perdoar O que tem a ver as duas coisas? Então sobre a primeira pergunta Fala O grande rabino Comentarista Chamava O Hev Israel Então ele fala Ele escreveu assim o livro dele O Hev Israel Então ele era da cidade de Abta Ele fala A explicação aqui Muitas vezes Temos uma tendência de pensar Que O pecado Ele traz consequência Que a Shem Que a Shem Pode castigar a gente E os mitzvot Isso traz consequências Positivas Que a Shem Vai dar coisas boas Para a gente Vamos receber presentes Então a gente Então a gente pensa Então a gente pensa que mitzvot Traz presentes A verot Traz castigos Punição Fala o Hev Israel Mitzvot Mitzvah Vem da palavra De tsevet Quer dizer De ser perto de Hashem Quando alguém Faz uma ação boa Não é O ponto Não é Que ele vai receber Presentes depois Não O fato De fazer ação boa Ele está Sendo ligado Com a parte Que faz viver ele Ele está Sendo ligado Na tomada certa Que dá para ele Uma energia boa Ele está Sendo ligado Que ele está Sentindo Que ele está Uma relação saudável Com Hashem Ele está Mais equilibrado Ele está Em uma situação Boa na vida dele Quando ele vai No caminho de Hashem Porque ele está Perto de Hashem Fica tsevet Perto de Hashem Sentindo Que ele está Exatamente Na estrada Correta Ele está Exatamente Equilibrado Ligado Com a fonte De vida dele Quando uma pessoa Faz um pecado Uma coisa errada Ele se desliga Da fonte De vida dele Talvez no momento Do pecado Ele sentiu bem Mas depois Sentiu um buraco Está sentindo Uma coisa Que ele não está Ligado A alma dele Está longe De Hashem E essa parte De se afastar De Hashem Fala o É o próprio castigo E isso A punição Que a pessoa Vai estar Sentindo Longe De Hashem Sozinho Isso Que vai dar Para ele A sensação Muito Muito Difícil Isso O próprio castigo Mas somente Se ele está Bem sabendo Disso Se ele está Acordado Para o que Ele está sentindo Tem vezes Que a pessoa Ele está dormindo Nem está sentindo Nada Mas normalmente Uma pessoa Que está acordado Está sentindo Tem uma Um sentimento Mais sensível Ele pode sentir Fez uma coisa Mitzvah Ele está ligado Ele está bem A alma dele Ele está bem Ele fez uma Averá Vem da palavra Lavó Quer dizer Se afastar Aí que ele está mal É isso Um ponto Do mitzvah Averot Não pensando Que mitzvah Traz presentes Averot Traz punição A própria mitzvah Isso que traz A gente Sentindo ligado Averá Sentindo afastado Sozinho Como que na Criação do mundo Cada dia Está escrito Que está Bem Uma coisa Está escrito Que não é boa Não é bom Que uma pessoa Fica sozinha E o fato É esse sentimento Como a pessoa Faz um pecado E está se sentindo Sozinho Esse buraco E se afastou De Hashem Isso é o próprio Castigo É isso Que fala O Balo Ev Israel Fala aqui Moshe Rabbein Vem para Hashem E fala Que o povo De Israel O fato Que fizeram Um pecado Bizarro de ouro Por favor Não precisa Castigar eles Por quê? Porque já fizeram Um pecado Tão grave Que eles estão Longe De Hashem Que estão Sentindo Tão longe Que estão Sofrendo Disso O maior Sofrimento Já receberam Não precisa Punir mais É isso Que fala Moshe Rabbein Assim que Ele tenta Evitar Outros Castigos Porque Só os castigos Para fazer Uma pessoa Especialmente Nesse mundo Para fazer Uma pessoa Se acordar Entender Se está Longe Ou perto Fala Moshe Rabbein Já O povo De Israel Entendeu Está Sofrendo Que estão Longe De você Aí Tudo bem Dá para Entender Por que Moshe Rabbein Ele falou Que o povo Pecou Mas o que Ele está Falando Aqui Se você Vai Elevar O pecado Dele Se você Vai Perdoar Se você Vai Elevar O pecado Dele Se não Apaga Do seu livro Que você Escreveu Qual o ponto Aqui Para entender Isso Vamos Analisar Nossa Torá É a Torá Que vem De Hashem Moshe Rabbein Não é só O mensageiro Que trouxe A Torá Se é só O mensageiro Por que Precisa De escrever Ele tantas Vezes Dentro da Torá Por que Vamos imaginar Alguém Que vai escrever Um livro Sobre um Grande doador Grande Filântropo Que construiu Hospitais Ajudou Pessoas Grande Grande Filântropo Escreve um livro Sobre ele Mas esse filântropo Ele tinha Uma mão direita Dele Uma pessoa Que distribuía O dinheiro Para as instituições Vamos imaginar Esse livro O que Que precisa Falar Do filântropo Se Quem vai escrever O livro Vai falar Do mensageiro Desse Gabai Se fala Dessa pessoa Que fazia Intermedião Entre As instituições Vai falar Muito o nome Dele Vai perder Tudo Não precisa Falar Tanto No Medel Isso Samente Mensageiro Quem deu Quem fez Tudo É o filântropo Aqui está Bem na Torah Parece Exagerando Porque está Escrito Cada Mitzvah Mitzvah Do caro O povo E precisa De Hashem De Hashem Está escrito De Hashem De Hashem Como É isso É isso O motivo Por que Moshe Raben Está escrito Na Torah Tantas Vez Vem Moshe Raben E fala Para Hashem O povo Sentiu Castigo Estão Sentindo Mal Estão Sentindo Longe Estão Sentindo Mal Já Recebem Um Castigo Mas Agora Chegou O momento De Concerto E Muitas Vezes Essa Sensação Do mal De sentir Mal Se ela Vai demorar Mais Isso Que vai Levar A pessoa Não se Levantar E vai Ficar Ainda No buraco E não Vai Se Levantar Não Vai Pegar Um Caminho Novo Ele Precisa De Uma Ajuda E Precisa Que Hashem Dê Uma Esperança Para Ele Que Ele Consegue Sair Do buraco Onde Ele Está Precisa Dessa Ajuda E Aí Que Ele Vai Sair E Vai Se Levantar É Isso Mesmo Tudo Motivo Que Hashem Escreveu O Moshe Dentro Da Torá Fala Moshe Rabenum Eles Pecaram Já Receberam Castigo Mas Agora Tissar Tatam Por Favor Faz Esse Pecado Um Pouco Mais Leve Tira Nas Costas Deles Esse Cargo Está Muito Pesado Ajuda Eles Terem Uma Esperança Que Eles Podem Chegar Lá De Baixo Para Cima Eles Podem Mudar Totalmente A Vida E Sabe Por Que Você Precisa Fazer Porque Exatamente Isso O Motivo Que Você Me Escreveu Na Torá Tantas Vezes E Para Fazer Isso Se Você Não Vai Fazer Isso Não Vai Ajudar Uma Pessoa Que Está Lá Embaixo Para Chegar Para Cima Se Não Existe Esse Conceito Que Uma Pessoa Que Cresceu Na Casa De Parou Pode Chegar Falar Com Hashem Então Por Que Você Precisa Me Escrever Na Torá Me Tira Tira O Nome Da Torá É Isso Que Fala Moshe Rabbeinu Para Hashem Hashem De Uma Vein Quando O Povo Pecou Já Sentiu Não Precisa Dar Consequência De Outro Lado Hashem Eleva Eles Tira Esse Cargo Que Eles Têm Nas Costas Faz Eles Que Vão Ter Uma Esperança Uma Alegria Uma Fé Que Têm Uma Uma Alma Uma Alma Tão Sagrada Que Vai Fazer Eles Sair Desse Buraco Faz Eles Acreditar Nisso Aí Vai Dar Tudo Certo Que Isso É Isso O Motivo Que Você Escreveu Na Torá De Acreditar Que Cada Judeu É Judeu Onde Que Ele Está Onde Que Ele Fica Ele Consegue Como Moshe Rabbeinu Se Mais Alto É Sair Dos Vícios De Sair Dos Buracos De Sair Dos próprios Consequências Que Ele Fez Sobre Ele Aí De Sair De Ser Livre Mas Soudável Conectado Com Hashem Shabbat Shalom